Música Fala galera, a gente é Blur na área e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem Estamos aqui chegando de viagem, aqui, vamos passar a mínima e daí o que tá rolando Mas é isso aí, me jogaram nesse barco Tô agradecendo o cara ali, não sei nem por qual motivo, né? Quero filmar com sua obrigação dele também, brincadeira, cara, brincadeira Hum, não sei como é que se pronuncia isso daí Pula, meu amigo, parece que o prefeito desse lugar aqui veio me receber, hein? Eu devo ser importante nessa parada Eu não quero falar com você, cara, deixa eu viver minha vida aqui Vamos lá Eu acho que eu consegui pular tudo Tá, pode parar de falar, amigo, eu sei o que você tá falando aí Quer dizer, eu não sei, não adianta você falar O que eu tô fazendo ali? Eu tô carregando alguma coisa Deixa eu ver aqui, opa, tem porrada Tem pulo Eu quero o mouse, a sensibilidade do mouse tá muito baixa Deixa eu aumentar isso daqui Uh, agora tá perfeito Mas e aí, né? Como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem Eu não sei nem o dia que eu tava na minha intro aqui Eu me perdi tudo É, tô nesse jogo aqui, meu tempo na porta Hum, não sei se é essa a tradução do jogo que eu tô usando Mas é um jogo interessante aí Pra quem acompanha lá na Twitch Eu cheguei a fazer live dele uma vez Eu decidi trazer ele pro canal aqui, algumas coisas Eu já sei de início como é que faz Eu já vou direto, vou fazendo enquanto a gente vai conversando E ele é baseado em Stardew Valley, quem conhece Havish Moon E quem acompanha a aventura em dupla lá Aquele mod Havish Festival Que tem as vacas, as galinhas e tudo mais Esse mod aí Opa A novinha dando bobeira E aí É, eu sou seu amigo Não sei o que você fala Vou conversar com você Tá, não quero mais conversar não Falar muito Zueira Vamos aqui, isso aqui é a prefeitura Eu sei que eu tenho que... Pera aí, prefeitura, guild, comércio, tudo Eu lembro que o prefeito fica por aqui E aí, prefeito Serei, é very well Sei lá Não, introduz nada não Pelo amor de Deus, cara Deixa eu viver minha vida aqui Tá, ok Aquele corte básico, né Porque esse prefeito fala mais que não sei o que Tem esse cara aqui Eu tenho que conversar com todo mundo E aí Seria Antoine Eu não sei como é que você pronuncia esse nome, cara Desculpa Desculpa Ela é isso Ah, eu sei que... Tá aí, esse Dr. Shu aí é o ídolo dele Shu, Shu Deixa eu ver aqui Ah, é... Então Eu vou ver como é que funciona tudo E vou explicando pra vocês Algumas coisas eu sei como é que funciona Então Por exemplo Aqui a gente vai ganhando missões Olha, porque aquele cara tá... Tá correndo Opa Saltou aqui, hein Tô ligado, hein Tá gravado Gando direito ali, ó The Builder Test Eu vou ter que construir um machado simples E uma Pixage aí Então eu vou construir essas coisas Tem uma galera aqui Que eu tava até comentando naquela hora Eu tenho que conversar com todo mundo Fazer amizade com essa galera Se eu apertar ESC Não, é TAB Não é TAB Peraí, era pra ser ESC? Qual que é a tecla que aperta pra abrir o menuzinho ali Onde eu posso falar... M Aqui eu tenho meu inventário Esse aqui sou eu E aí, galera, tudo certo? A gente poderia ir na área Ah... Sobre o meu char Eu posso estar upando skill nele Isso aqui que eu... Olha, tem árvore de skill Eu achei muito fera Tem como a gente batalhar com o pessoal e tudo mais Ah... Tem skill de batalha Esse gutter aqui deve ser pra sobrevivência Que eu tô vendo uns machado aqui Picareto e tudo mais E social Tem que ocupar as coisas certas Handbook Coisas que a gente pode estar construindo aqui no jogo E eu já vou pular direto aqui Até uma ponte Tem um carro Tem um carro Coisa linda Carrinho Eu vou te construir ainda Quero ver como é que funciona Ó, grill Churrascão de domingo Tá garantido Water tank Eu acho que tem como a gente ter os animais E plantação aqui também E... Deixa eu ver Missões Nossa primeira missão que é essa daí Eu não faço a mínima ideia pra quem que eu entrego Mas depois eu vejo Amizade Eu vou ter que descobrir todo mundo que existe nessa vila E ter um nível de amizade com eles Tem como casar, pelo que eu vi Interessante isso aí, hein Mapa Da onde eu tô Esse lugar que eu tô É gigante Ó, a cidade é isso aqui Aqui é o porto onde eu fui deixado Minha casa é aqui É grande demais Porque não tem só esse lugar Tem umas áreas Pro lado Que dá pra gente ir Opa Eu mexi aqui o jogo todo Que dá pra gente ir Depois eu mostro pra vocês E o calendário Tem eventos que vai acontecer O Star of the Valley é um dos exemplos Que tinha os eventos aqui Que a gente participava e tudo mais Ganhava ponto Isas e tal Aqui também tem esses eventos Só que eu não sei como é que funciona aqui as datas Se é por estação Tipo verão É primavera, verão Outro e inverno Ou se é Mês, né Porque aqui tá Mês 1 Ano 1 Primavera Mas só com o tempo Que a gente vai descobrir Mas vamos lá Eu preciso Craftar Aquele negócio Eu não sei como é que eu vou craftar Eu sei que tem uma mesa aqui De craftação Tá Aperto o E nela Esse aqui é esse lugar que eu tô A minha casa E peraí Deixa eu ver Eu tenho que fazer um Simple Ash E um Pikashi Tá aqui ó O Simple Ash E o Pikashi Não, não, não Em inglês ó 10 Nota 10 Eu preciso pegar 8 Wood 5 Stone Bora correr atrás de Wood Stone Eu sei que fica aqui ó É separado Eu posso dar umas bicudas também Na árvore se eu quiser Tá Porrada na árvore não tá funcionando Ali embaixo tem meu HP E minha estamina Ó Mais aqui Aqui também do lado já tem pedra Faça pro ARG Beleza Uh Tem baú Não tinha achado isso aqui da outra vez não Ou eu tinha Não lembro Tem uma luva de porrada Deixa eu ver O que que isso aqui faz No inventário Se eu olhar Dá pra ver Essa luva Ela aumenta 5 de ataque Ó O bom que esse jogo Ele tá sendo constantemente atualizado Ele é novo Pra caramba É da Steam Qualquer coisa eu vou deixar o link dele na descrição Pra vocês conferirem E antes quando você corria A estamina gastava A estamina tá Ali embaixo É amarelinho O SP Eu acho que é estamina o nome Sei lá Mas agora não Não gasta mais Só gasta quando eu pego o item Ó Pode ver quando eu pego Eu tô com 94 Vai gastando 2 E antes eu tinha que tomar cuidado Não poderia correr por conta disso Até que eu peguei bastante graveto e pedra Vamos lá ver se dá pra já construir alguma coisa Tá Eu posso construir já Acho que os dois Ó Craft esse Caramba Deixa eu ver Um só Pelo amor de Deus Confirma E um desse Beleza Confirma Olha Tem uma vara de pesca ali O que eu preciso pra fazer O de coco Tem Precisa de coco Ou coco Sei lá O coco Não sei o que que é isso Vou entregar essa missão aqui Aí beleza O prefeito tá aqui Voltei aqui Eita Grita não Beleza Eu entreguei uma missão Ele já tá me entregando uma outra missão aqui Que agora eu vou ter que fazer uma Fornalha de pedra É bom que a gente vai conhecendo o craft do game Como é que funciona e tudo mais Eu não vi se eu ganhei alguma coisa com isso Mas pelo menos esses itens que eu fiz São meus Essa barrinha amarela que tá na tela aí Parece Peraí deixa eu conversar Oi Emily Fala comigo Fala comigo Não me ignora Hey there Olha ela acha legal Lava as pessoas chegando na vila Sou vizinho dela Na verdade eu sou expulso da cidade né Porque eu moro aqui fora Não deixaram eu morar lá dentro com todo mundo Não sei porquê Isso é tipo um bullying que tá acontecendo comigo Não acredito Mal cheguei sofrendo bullying Aqui essa mesa que eu vou ter que fazer Aquela fornalha Deixa eu ver se eu acho a fornalha aqui Tá Stone for Nace Vamos precisar de 10 stone 10 madeira E do stone eu preciso fazer um stone Stool Stone stool Tá Vamos colocar esse projeto aqui Tá Vem umas explicações aqui Beleza Entendi tudo Só que não Tá Preciso trazer pra cá 10 gravetos Vamos correr atrás de Gravetos Uh Achei folha Folha Umas plantinhas muito loucas Será que dá pra comer isso? E uma cobra junto Ah Pera Agora eu posso quebrar a árvore Eu tenho um machado Olha isso Pega Isso Veio pra mim Veio uma sep Eu acho que é uma semente Tá E aí pra pegar Eu já entendi isso aqui Opa Deixa eu ver se eu consigo quebrar isso aqui Com uma picareta Dá pra quebrar Aí é o orf Opa Opei Que isso Nível 2 Nem sabia que tinha isso Ó Pintinho Fugiu Fugiu Pega Vem que Colocar você aqui dentro Vem Fica aí Como é que eu coloco? Não Eu não sei Eu não tô roubando não Aqui Tá acusando eu Eu não sabia Mentira Não acredito Ah Palhaçada Mal cheguei aqui Já tô me acusando de roubo Coloquei ele dentro do cercado ainda Ó Não faço a mínima ideia onde é que eu tô Mas achei esse Portia Tree Farm Ah Tá ó Tem uma manutenção Quer dizer que Tá Você é meu amiguinho Você é uma coisa legal Mas vocês não vão me atender né Beleza Tem uma manutenção Me deixa Me deixa Me deixa Vou quebrar na raça aqui mesmo Na raça não Na machadada Tá Peguei as coisas Olha Vem um Plant Fiber Plant Fiber Eu tenho 13 madeiras Eu acho que é o suficiente Vou voltar lá Que isso Tá escurão Fiz nada ainda E já anoiteceu Tá Eu preciso colocar Stone Stool Mentira Você falou que era Não tá Eu tenho que craftar esse negócio Que que é isso Aqui ó Tem aqui em cima Eu não tinha visto Dá pra craftar um Stone Stool Crafta aí meu amor Só vamos Confirma Tá feito Posso pegar Tá comigo eu acho Tá Gastou Gastou minhas pedras Tá Coloca aqui a Wood Coloca aqui a Stone Stool Que eu não faço a mínima ideia Onde é que tá Tem que trocar né Vamos trocar Troquei Beleza Ó Pega ela na mãozinha Coloca ela aqui Tá pronto Ó Tem musiquinha Que isso Peguei Tá Isso daqui É uma Stone Furnace Que eu posso entregar pro cara E ele vai me dar mais missão Mas como tá de noite Eu preciso dormir E acho que nosso dia termina aqui Olha Eu posso consertar isso daqui Consert Precisa de três madeiras Sim Só vai Vou ter que arrumar minha casa toda Tá tudo esburacado esse negócio Eu não acredito Me deram uma casa velha Longe da cidade Tô desburacada Os animais aqui Vai me matar de noite Tenho certeza Então por isso que eu tô aqui dentro Eu não vou nem sair daqui Mas galera Eu vou encerrar esse episódio aqui Enquanto eu tô vivo Se vocês curtiram já Me atralhe o like Esse apoio é importante demais Deixa eu dormir né Vamos dormir Vamos ver como é que é Go to sleep É Coloca nos comentários aí Se é pra mim continuar ou não E o que vocês acharam Vou deixar eu falar aqui cara Pelo amor de Deus Eu só falo Vou fazer minha encerramento aqui Coloca nos comentários Se é pra mim continuar ou não Compartilhe pra todo mundo Like, like, like aí Que é muito importante E o jogo tem muita coisa pra fazer Eu nem mostrei os animais perigosos Daqui ainda Que tem esses bichos muito loucos Mas vamos que vamos nos falhamos Nos próximos vídeos aí Então até o próximo dia Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E partiu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON